Você, amor, é tudo o que eu poderia sonhar em ter na vida de bom e de melhor. Uma namorada linda, uma mulher perfeita para amar. Você é tudo, tudo o que um homem poderia desejar na vida. É tudo o que eu sempre quis. Alguém, querida, sabe? Linda, fantástica, porém verdadeira e sincera e que me faz muito feliz. Eu amo muito você. Por isso eu sempre agradeço a Deus por ter você ao meu lado. E por ser seu namorado também, claro. Nunca esqueça, amor, que você é tudo, tudo pra mim. Que você é muito importante pra mim. Que você é fantástica, fabulosa. É o meu tudo. Tudo é a minha paixão verdadeira. Então eu te amo mais do que tudo. Pois quando eu te vi pela primeira vez, meu bem. Ah, eu confesso. Que eu me apaixonei. Me apaixonei muito. E agora, eu quero passar a minha vida inteira ao seu lado. Pois dizer que você é linda é pouco, pois você é muito mais do que isso. Você é tão linda, tão fabulosa. É a mulher mais inteligente que eu conheci, meu bem. Uma companheira, a melhor de todas. É o melhor e mais gostoso amor que eu já vivi na vida. Te amar, poxa vida, não tem palavras. Não existe, meu bem, como dizer o quanto é bom te amar. Só sei que eu amo muito você, meu amor. Por isso, eu digo e repito que eu quero passar a minha vida inteira ao seu lado. Quero esquecer todo o passado e viver somente o futuro com você. Nunca esqueça disso, minha eterna namorada. Que é você, meu bem querer. É você, minha paixão. E eu não sei o que seria de mim sem você. Essa é a verdade. Sem você, não sei. Não sei. Eu nem acreditaria no amor. Sem ter você, amor. Eu nunca teria conhecido a felicidade. E eu não seria nada. Seria nada. Você é o meu sorriso mais bonito. Minha alegria mais sincera. Meu adormecer mais tranquilo. É a minha vida. Minha paixão. E eu amo amar você. Pois eu amo você. Os anos passam, voam. Tudo acontece. E o meu amor aumenta, meu bem. É como se tivesse um calor que vive aqui no meu coração por você. É como se o seu olhar me deixasse entorpecido de paixão cada vez que você me olha. É como se o seu amor de verdade fosse feito para um coração que necessitava de amor. Eu necessitava de você. Você precisava ter aparecido na minha vida. Isso era destino de Deus. E hoje eu quero fazer, sabe, todos os dias o melhor por nós dois. Quero que formemos uma família e sejamos um, eu e você. Você, no meu coração, amor, nasceu o mais forte dos amores. E na minha vida floreia o mais lindo dos jardins. Esse nosso amor, lindo, verdadeiro, é tão perfeito. Pois entre as pedras que a vida colocava no meu caminho, eu encontrei e não esperava a mais bela, delicada e perfeita flor. Eu encontrei o amor, eu encontrei o amor, quando encontrei você. Pois é você, meu bem, que o meu coração acelerou desde que te vi. E nesse meu coração nasceu o mais forte dos sentimentos. O mais forte dos amores. E na minha vida floreia o mais lindo desse jardim, dos jardins todos. Tu és a mais bela beleza de se ver. Você é a minha felicidade. É tão linda. E tudo é mais lindo só porque você existe, sabia disso? Só porque você existe no meu mundo. Que o meu mundo é mais feliz. Você é a minha maior alegria, meu bem. E eu te amo, meu amor. Você ilumina a minha vida. Me deu muito mais do que motivos para sorrir. Você me trouxe de volta à vida, a realidade. Me deu razão para tentar ser melhor, um homem melhor. E acima de tudo me mostrou que amar é bom, é gostoso. Que amar é algo sensacional. E eu te amo. Eu te amo. Só hoje eu já te amei mil vezes. E só hoje eu já tive mil razões diferentes para amar você mais ainda. E eu sempre estarei esperando por você, paixão. Sempre. Mesmo as horas não passando. Longe de você demoram. Olha, meu bem. Com você eu vejo as nuvens dançando no céu. Eu vejo o sol brincando de vai e vem. O tempo passando. E eu espero a chuva passar. Mesmo não sabendo se me molho dela ou de lágrimas de saudade. Que insiste em cair nos meus olhos lacrimejantes de amor por você. E eu te espero. Pois eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo tanto. E te amarei durante toda a minha vida. Pois você, meu bem, é toda a beleza que existe em mim. Onde quero chegar, pra onde quero voltar. É o meu ponto de partida. O meu topo da montanha. Meu lugar aos sorros. É você, minha paixão verdadeira. Que me faz viver um momento realmente especial. Descobrindo que vale a pena amar e ser amado por você. Pois você, meu bem, você me faz falar de amor. Eu sei que é um clichê. Um clichê mundano dizer eu te amo. Mas eu tento inventar palavras. Falar do amor. Da paixão. O amor que liberta. Que preenche. Que completa. Um amor que se renova. Um amor que traz um frescor à vida. O sabor que fica na boca. A saudade. Do que ainda nem surgiu, nem existiu. É a verdade que a gente vive. A vontade que cresce. É o amor que amadurece. Por isso e por tudo quero estar sempre pertinho de você, amor. Até que o dia vire noite. E a vida continue. Pois o destino nos reservou a paixão. E é algo tão valioso e perfeito que mesmo que eu tente agradecer a Deus, pelo resto da vida, nada seria perante o presente que eu ganhei. O seu amor. Ganhei o seu amor. Sabe o que mais eu ganhei, meu bem? Ganhei seus beijos. Ganhei seus carinhos. E o melhor de tudo, ganhei você. Simples e unicamente. Você. O amor da minha vida. O que mais eu posso querer? O que mais eu posso pedir a Deus? Se eu já tenho tudo. Você é o meu tudo. Você faz da minha vida um sonho. Tão perfeito, amor. Que eu tenho até uma certa preocupação, uma pulguinha atrás da orelha de um dia acordar e perceber que... É um sonho apenas. Deixa eu até me beliscar aqui. Ai, doeu. Não, não é um sonho. Não, não é um sonho. Eu te amo de verdade. Nosso amor é puro, real, sincero, gigantesco e sem fim. Nada nesse mundo é grande o bastante pra acabar com toda a felicidade que o nosso amor me dá. O universo, meu bem, é pequeno, diante do nosso amor. Os seus sonhos são os meus sonhos. E os meus sonhos nada valem sem sua presença e sem a realização dos seus sonhos. Tudo conspira ao nosso favor, paixão. Parece que a vida e o destino estão torcendo pela gente, não é? Eu te amo demais, meu anjo. Eu te amo demais. Por isso escrevi esta declaração de amor. Do meu coração pra você, do seu poeta, pra você, do seu mineirinho, pra você, que é a minha dona. Pois sem você não sei viver, amor. Sem o seu carinho, sem o seu amor, sem o seu abraço e muito menos sem o seu beijinho. Te amarei por toda a vida, pra sempre. Confira sua inscrição em nosso canal, deixe o joinha e abra seu coração, meu bem, nos comentários. Fala pra mim tudo o que o seu coração deseja de mim. Te amo muito, muito mesmo, te amo e te amarei por toda a eternidade. Fala pra mim tudo o que o seu coração deseja de mim.